1, 2, 3, 4 Se liga aí galera O palco é dele Vida longa esses guerreiros Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana A Morena, Patricinha, a Norinha Se sozinha é problema Imagina se julgar De tsunami, terremoto O mundo vai acabar Quando elas descem Jogando a raba sem parar Quando elas viram Empinam, 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 empinam E o quê? A raba no chão Choca, choca, machaca No chão Choca, machaca No chão Barraba no chão Barraba no chão Ai pai, para É do carnaval Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana A Morena, Patricinha A Morena, Patricinha, a Norinha Barraba no chão Barraba no chão Barraba no chão Ai pai, para Lincoln e duas medidas Barraba no chão Barraba no chão Rabraba